Olá, conheça essa planta, a Helicônia birrai. Ela também é chamada de pássaro de fogo. É uma flor tropical por excelência, ao contrário de sua prima, a Helicônia rostrata, que possuía suas flores pendentes. Ela faz parte da família das Heliconaceae, que são plantas nativas das florestas tropicais da América do Sul e América Central. Também são encontradas em algumas regiões tropicais do Pacífico. Possuem mais de 200 espécies. Esta linda Helicônia possui a flor ereta, ou seja, ela cresce verticalmente para cima. A flor da Helicônia birrai pode apresentar diversas variações de cores, podendo ser vermelhas, rosas, verdes, laranjas, amarelas, entre outras cores. Já a folha lembra muito uma bananeira, porém bem menor. O conjunto todo da planta forma um belo efeito tropical. As suas flores possuem um néctar muito atrativo. São visitadas durante o dia por beija-flores e à noite por morcegos. Ambos são polinizadores desta flor. No paisagismo, são muito utilizadas no solo em grandes maciços. Costuma ser utilizada nos canteiros de transição entre mata nativa e jardins, sempre sob a proteção da sombra das árvores. Também pode ser utilizada para esconder vistas indesejáveis, pois forma um belo maciço vegetal. Outra função que ela é muito utilizada é como bordadura de muros. O seu visual tropical é ótimo para quebrar a monotonia de ambientes sem cores. Ela deve ser cultivada em um solo muito fértil e levemente úmido, mas não pode ser encharcado. Esta planta tem um rápido crescimento. As suas folhas mais altas podem atingir até 4 metros de altura. Ela pode ser propagada por divisão das tolceiras, que são seus resomas. Assim como ela tem uma batata embaixo da terra, essa batata se chama-se resoma. Trata-se de um caule da planta. Esses caules se expandem na horizontal e vão se lastrando-se, sem parar, soltando vários novos ramos. Isso faz com que seja difícil de cultivar em vasos. Como esta planta é nativa de florestas tropicais, ela adora água. A grande maioria das helicônias crescem na sombra das árvores de grande porte, bem no coração das florestas tropicais. Este vídeo foi sobre esta planta tropical muito bela, que pode ser cultivada em vários lugares locais para dar um ar mais colorido para estes ambientes onde ela está.